Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que chega nesse mesmo catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Eu também peço a ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 11 de dezembro estreia A Desordem Que Ficou. Após ficar sabendo de uma morte suspeita no novo colégio onde trabalha, uma professora teme ser a próxima vítima. A festa de formatura. Um grupo de estrelas da Broadway que está na pior agita a vida de uma cidadezinha em Indiana, Estados Unidos, quando lutam para que uma adolescente possa levar a namorada ao baile de formatura. Dirigido por Ryan Murphy e estrelado por Nicole Kidman, Meryl Streep e Kerry Washington. Canvas. Após uma grande perda, um avô se empenha para resgatar a paixão pela pintura e encontra inspiração para voltar a criar. Vozes Que Inspiram. Estudantes de todos os Estados Unidos tentam conseguir um lugar em um concurso de monólogos para chegar à empolgante rodada final em um palco da Broadway. O Natal do Zé Coleta. Quando o Papai Noel faz uma aterrizagem forçada em um ferro velho na véspera de Natal, Hank, Zé Coleta e seus amigos animais vão ajudar a salvar as festas de todo mundo. E terapos alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri